A violência é natural ao ser humano. Todas as pessoas do mundo já tiveram a vontade de descer a porrada em outra pessoa pelos motivos mais banais possíveis. Mas, como somos todos civilizados e muito educados, não fazemos isso constantemente porque sabemos que é algo que não cabe mais. Não cabe mais nesse nosso mundo civilizado e bonito. Então, o que a gente deve fazer é pegar essas nossas vontades e esses nossos instintos e utilizar ele aonde? Nos videogames. É isso. Eles vieram para nos fazer soltar esses nossos instintos malucos na ponta dos nossos dedos. E é isso que o Xbox tem para você, porque hoje eu vou trazer aqui o jeito perfeito para você liberar essa sua intensidade, essa sua vontade de bater nos outros, que nós vamos trazer para vocês os 5 melhores jogos de briga de rua do Xbox. E aí, pessoal, essa lista eu já vou tirar porque eu já falei demais desse jogo aqui no canal, que é o Yakuza Kiwami 2. É óbvio, é óbvio que eu tinha que falar nesse jogo aqui. Sensacional! O melhor jogo de rua, de briga de rua da atualidade. Com certeza é o Alconcur pra mim. Todo lugar que tiver ele eu vou recomendar. E tá aí, ele tem no Xbox também. Você deve jogar Yakuza Kiwami 2. É fantástico. É um sistema de combate, como você tá vendo aí na tela, que tem coisas maravilhosas, bonecos balançando pra lá e pra cá. O cara cai que nem uma porta no chão. Você consegue pegar a cabeça do cara e enfiar na parede, depois dar um chute na nuca dele. Cara, é uma coisa maravilhosa. Você dá com uma moto no cara, se você quiser. É sensacional. É incrível. É um sentimento de liberdade maravilhoso. E tá aí na plataforma do Xbox pra você experimentar. É novidade no Xbox. Faz pouco tempo que saiu. Então, vai lá, pega Yakuza Kiwami 2 e dá porrada. E ainda, você dá porrada em criminosos. Não são em pessoas que não merecem porrada. São em criminosos. Criminosos da máfia que precisam apanhar. Então, vai lá, mano. Bate neles. Dá porrada neles. Quebra o dente. Quebra o nariz. Faz tudo. E ainda joga a moto em cima deles. E ainda, né? Sendo bonitão. Sendo bonitão de terno branco. Sem sujar o terno. Que coisa linda. O segundo jogo da nossa lista é o Streets of Rage 4. É isso aí. A quarta versão dessa franquia clássica aí dos beat'em ups lá. Que vem desde o Super Nintendo e do Mega Drive, né, cara? E agora a gente tem aí no Xbox essa nova versão que tá lindíssima. Gráficos desenhados aí à mão, cara. Muito bonito mesmo os sprites. E a gameplay também bem clássica mesmo, né? Naquele estilão que a gente tá acostumado a jogar no fliperama. Ou a jogar nos consoles mais antigos aí, cara. Então, com certeza, você vai experimentar. Você pode jogar em co-op. O que é muito divertido. E é sempre uma das partes mais legais dos beat'em ups. Então, tá aí, mano. Streets of Rage 4 combina esse sentimento clássico. Que a gente tem, né, dos jogos mais antigos. Com a novidade aí dos consoles da nova geração. Com gráficos mais bonitos. Com novos estilos de gameplay aí. Novidades na gameplay. Deixando ela um pouco mais gostosinha de jogar, digamos assim. Então, com certeza, merece sua atenção. Streets of Rage 4. O terceiro jogo da nossa lista é ele, Battletoads. É, um exclusivo do X-Bocão aí, né. Agora que a Xbox... Agora não, né. Já faz anos que a Xbox comprou a Rare. E tá aí, cara. Foi lançado faz pouco tempo também. Não faz mais de um ano aí. Faz um pouco menos de um ano que foi lançado. E é um jogo sensacional aí. Pra você lembrar também os bons tempos. E os tempos frustrantes. Que eram de Battletoads também lá. Nas gerações bem antigas aí, né, cara. Então, ele veio com tudo aí. Gráficos também desenhados à mão. Um jogo mais voltado pro humor, né. A plot dele aí é mais humorística. Tem um monte de piada, tal, com sapo e tal. E tem as clássicas fases da Motinho. Que você vai provavelmente perder vários cabelos. E ficar mais nervoso, talvez. Do que se você estivesse numa briga de verdade. Mas, é... É isso aí. Fazer o quê? Também é um dos pontos do jogo. É um dos pontos clássicos. E é isso que você tem que fazer nele. Além de dar porrada. Depois, você fica tão frustrado nessa fase. Fica tão com raiva. Que você dá soco nos ratos. Que vem depois aí nas outras fases. É mais tranquilo. E fica mais recompensador. Então, vai lá. Não perca tempo. E jogue Battletoads. O quarto jogo da nossa lista. É um relançamento. Que é o Scott Pilgrim vs. The World. Daí, que foi relançado, né, cara. É um jogo que estava morto. Na época, já era um jogo incrível. Hoje em dia, também ainda é, cara. Porque é um jogo voltado mais retrô, né. Então, ele tenta pegar aquela pegada retrô. Que a gente tinha dos beat'em ups. E ele faz isso de uma maneira maestral. E ele ainda é da história do Scott Pilgrim, né. Se você assistiu o filme, que é maravilhoso. Tenho certeza que você vai saber. Ou se você lê os quadrinhos também. No que ele é baseado, né. Ele é baseado nos quadrinhos. E não no filme. Mas, a história é muito da hora. De um rapaz que tem que derrotar os ex-inimigos. Aí, vilões da sua... Ex-namorados, desculpa. Vilões da sua namorada. Então, né. É uma coisa que todos nós sabemos. Enfrentar ex. É uma coisa, né. Meio triste pro homem. Mas, acontece. Então, ia ser legal se a gente pudesse dar porrada neles. E acabou. Não tem mais menção desse ex. Depois eu dar porrada nele. E ele virar um monte de moedas. Então, é uma sensação maravilhosa que você tem ao jogar Scott Pilgrim vs. The World. E o jogo da nossa lista é roubado. Porque não é um jogo só. São vários. São sete jogos. Que é o Capcom Beat'em Up Bundle. É isso aí. A Capcom é uma das empresas. Se não for a empresa que tem os jogos de Beat'em Up mais daoras. Da história dos videogames, cara. E ele tem esse bundle aí. Pro Xbox. Pra você poder jogar demais. As sete dos seus jogos incríveis. Incluindo Final Fight e Captain Commando. Que, na minha opinião, são dois dos Okoncouris. São dois dos melhores jogos de Beat'em Up já feitos na história. Além de ter vários outros aí. Tem um jogo de robô. Tem um jogo de medieval lá do Japão. Que é um medieval diferente. Tem um medieval medieval mesmo. Medieval da Europa. Com meio Dungeons & Dragons. Com dragão. E mago. Esse tipo de coisa. Então, tem uma variedade muito grande pra você jogar de jogos de Beat'em Up. Todos com aquela gameplay clássica lá da época dos fliperamas. E também no Super Nintendo. Então, vale muito a pena. E é fantástico. É um jogaço que todo mundo deveria comprar. Porque, cara. É legal até hoje em dia. E é um jogo também que sempre é legal de jogar com seus amigos também. Porque sempre dá. Sempre dá pra jogar no mínimo de duas pessoas. Então, é sensacional. É diversão garantida. Mas, então é isso aí. Com certeza existem outros jogos aqui de Beat'em Up. De briga de rua. Que você poderia ter colocado nesta lista. Mas, você não fez a lista. Quem fez foi eu. Então, bote aí nos comentários a sua lista. Diga aqui os outros jogos que poderiam ter entrado nela. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto. Pra ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí E aí E aí E aí